Um ótimo início de semana pra você. A semana tá começando com tudo azul, até porque o Lec voltou de Alagoas com mais três pontos na bagagem. No sabadão, venceu o CRB e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O CRB começou a rodar encostado na zona de rebaixamento e até por isso o estádio Rei Pelé não teve um grande público. E a situação só piorou pro time da casa, depois que o Meia Celsinho descolou esse belo lançamento pro atacante Jonatas Belusso. Que fez Londrina 1x0. E o Jonatas Belusso comemorou demais, porque a tarde realmente seria dele, né? Na sequência, o CRB até tentou chegar algumas vezes, mas o goleiro César também estava inspiradíssimo. Você vê que ou defendeu, ou estava no lance, ou até mesmo você vai ver nos próximos lances que quando não teve chance pro César pegar, contou com a sorte aí que a bola foi pra fora. Aí é melhor pro Londrina, né? Porque nesse lance aí o atacante Arthur também levou perigo, né? Mas ainda assim não ampliou o placar. O segundo veio neste lance aí. Com frieza o atacante Jonatas Belusso driblou o goleiro e fez Londrina 2x0. Mais um do Jonatas Belusso, hein? Estava muito inspirado realmente o atacante do Tubarão. Aí, por fim, ainda no primeiro tempo, Jonatas Belusso fez o terceiro dele, terceiro do Londrina. Fim de jogo, Londrina 3, CRB 0. Jonatas Belusso é o artilheiro da Série B com seis gols marcados. Esse resultado deixa o Londrina na sexta colocação com 12 pontos a um pontinho só do G4. O CRB caiu pra penúltima colocação. Os outros jogos também movimentaram o fim de semana pela Série B. Dá uma olhada só. No Mangueirão, em Belém, o líder Juventude e o décimo colocado Paysandu ficaram só no 0x0. O vice-artilheiro da Série B com cinco gols, o Thiago Marques, do Juventude, tentou, mas não conseguiu balançar a rede. O outro 0x0 da rodada foi entre Santa Cruz e Internacional, lá em Pernambuco. O resultado deixou os pernambucanos na quarta colocação. E fechando o G4, obviamente, o Colorado é só o quinto colocado logo atrás. A um pontinho do G4 estão Londrina, Paranaclube e ABC. Isso porque o Paraná venceu o Figueirense por 1x0 com gol do atacante Felipe Alves. Resultado que deixa o Figueira em décimo quinto. O Paraná é o sétimo dos critérios de desempate atrás do Lec. Pelos critérios de desempate também, o oitavo colocado é o ABC, que venceu o Goiás fora de casa. E olha que o Goiás até abriu o placar com o atacante Carlos Eduardo. Mas aí o time Potiguar definiu a virada e a vitória de 2x1 com os atacantes Caio Mancha e Dalberto. O Goiás é o nono colocado com essa derrota aí. Uma posição abaixo do ABC. Em Fortaleza, o Ceará abriu o placar para cima do Luverdense com o meia Rafael Carioca. Mas aí o time de Mato Grosso decretou o empate de 1x1 com um golaço do meia Léo Cereja. Olha só, chapelou o defensor e pau! Gol! O Ceará é o décimo primeiro. O Luverdense é o décimo oitavo na zona de rebaixamento. Em Varginha também teve mais times da zona de rebaixamento. O Náutico marcou primeiro com o zagueiro Aislan. Mas o Boa Esporte virou com o meia Felipe Matheus e com o atacante Rodolfo. Os dois clubes estão na zona da degola. O Boa é o décimo sétimo e o Náutico é o Lanterna. No meio da tabela de classificação estão Oeste e América Mineiro que empataram em 0x0. O Criciúma deixou o Z4 ao vencer o Guarani na sexta-feira por 3x2. E o Brasil de Pelotas venceu Vila Nova por 3x0. O Xavante está no meio da tabela também, mesmo com o resultado, o Vila Nova é o terceiro colocado dentro do G4.